Jorge, falando em Nelgrid, há muitas críticas quanto à inércia da empresa focar no crescimento, deixando a grana do IPO no caixa. Você também acha isso? Não, não tem problema. Acho que é problemático tomar decisão sem pensar antes. O fato de eles terem percebido, tudo bem, não tinham previsto antes, poderiam ter previsto antes, entendo. O fato de eles terem percebido no meio do caminho que é melhor fazer uma arrumada na cozinha antes de querer sair expandindo agressivamente, eu não vejo como algo que desabona a operação. Acho que atrasa os nossos planos um pouco, com certeza. Isso joga a linha da maturação do investimento mais lá para frente? Possivelmente. É problemático? Não vejo. Problemático seria se eles começassem a fazer compra que não encaixa na empresa, desespero para agradar o mercado, isso nunca resulta em algo positivo. Então, não me incomoda, alonga o processo de investimento, com certeza. Me incomoda? Não, não me incomoda. Poderia ser mais positivo? Sempre pode ser mais positivo. Certo? Podia chover gado nas operações da Minerva, mas, assim, entre mais positivo e me incomodar e eu ver como negativo, não acho que ali é provavelmente negativo. Muito obrigado.